Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual. Nesse vídeo aqui nós vamos para o CTI 7. É o sétimo vídeo aqui do canal Respondendo Comentários, que eu espero que vocês estejam gostando. Peço que coloquem comentários aqui também. Esse é o melhor vídeo para botar comentário que você quer que eu te responda em vídeo, é esse vídeo aqui. Muito em breve eu vou passar a responder em vídeo só os comentários que vierem nesses vídeos aqui de Respondendo Comentários. Os outros eu respondi por inscrito, etc. Mas os vídeos do vídeo de Respondendo Comentários vão ser os vídeos que eu vou fazer vídeos respondendo. Mas por enquanto eu estou respondendo tudo em vídeo, mas daqui a um tempo isso vai mudar. Então já chega aí, se inscrevendo no canal, aciona o sininho da notificação, deixa um like aqui. Sempre é importante você deixar o comentário aqui nesse vídeo falando sobre o que você quiser saber, perguntas, etc. Você pode, como a gente trata aqui também de audiovisual, da dica, etc, de produzir vídeo, você pode botar link de vídeo teu para a gente poder fazer de repente até react aqui no canal, reagindo ao teu conteúdo, dando opiniões, sugestões. Não só eu, como o pessoal também que assiste. Pode botar comentários que você vai poder ler com sugestões para você fazer no teu canal, nos teus vídeos. Ou coisas sobre timbragem, guitarra, equipamento, etc, etc. Vamos para mais um aqui. Já estou gravando tudo isso tudo na sequência. Pode ver que eu estou com a mesma camisa em todos esses últimos CTI. Já estou aqui, eu não sou ninguém, mané. Tenho aqui um negócio para beber. Aqui o pai está seco, falando para caramba. E vamos lá, vamos para braba. No último vídeo a gente se encerrou com o Roberto Brito falando da Les Paul Michael que ele teve, que era braba e eu acredito muito nele. Já vi de perto. Guitarra Michael Les Paul, muito legais assim, bacanas. Mas a Tajima eu não curto muito, não. Não sei a gente agora. Aí vamos dar sequência aqui, o próximo amigo aqui é o Vini Telles. Vamos ver o que ele falou aqui. Fala aí, mano, sabe dizer se usando o M-Vive Chocolate teria como montar e salvar vários presets para tocar ao vivo como se fosse uma pedaleira? Olha, o M-Vive Chocolate eu não sei se teria nem como funciona esse, mas eu já vi um caboclo fazer isso com aquele Beringer FCB 1010, que é até não é mais barato que o chocolate, mas você acha aí um FCB 1010 usado vendendo por 600 conto, algo nessa linha. Teoricamente você consegue, só que você vai ter que queimar a cabeça. Com o Beringer FCB 1010, o vídeo que eu vi o cara fazer, ele queimou a cabeça um pouco para fazer funcionar, mas funcionou. E aí ele fez um passo a passo ensinando. Tem uns FOOTS, controladores MIDI no Mercado Livre vendendo, tem na Aliexpress também. E agora vai ter esse imposto aí, famoso Digital Tax, remessa conforme. Surreal isso. Mas tem alguns lá no Aliexpress com vários FOOTS, com 10 FOOTS e etc, que devem funcionar. USB MIDI, controller, não sei o que e tal. Deve funcionar, só que você vai ter que quebrar a cabeça um pouco de fazer aquela parada ali funcionar a configuração. Geralmente não é um troço muito amistoso, então às vezes você tem que colocar aquilo no computador e fazer o programa reconhecer, ou então ficar apertando o botão tipo por um tempo, apertar dois juntos e não sei o que. É um troço que é meio complexo. O FCB 1010 é assim, é bem complexo mesmo de verdade de fazer funcionar, mas funciona. Funciona. Só que é aquela coisa, você vai ter que passar a levar para o teu show, por exemplo, o Note, a placa de áudio, cabo USB do Note, cabo MIDI da pedaleira, a pedaleira, cabo da guitarra, a guitarra. Eu acho que é menos trabalhoso comprar uma pedaleira, cara. De verdade. Eu curto isso como um recurso para tocar em casa, porque só o fato de você ter que levar um computador para processar essas paradas e o computador que você vai levar, por exemplo, um notebook, ficar exposto a cair de algum lugar, tomar uma pancada, quebrar uma tela e gerar para você um prejuízo muito maior, por exemplo, se você levar, eu tenho um notebook ali, um notebook que me custou, sei lá, cinco mil uns tempos atrás aí, que é um notebook gamer, etc, porque eu edito vídeo, faço produção audiovisual, eu queria um notebook que me permite você editar bem editado. O notebook gamer é uma boa opção. legal, imagina que, de alguma forma, a tela dele quebra, vai me gerar um prejuízo isso, ou ele quebra tudo, ele pode tomar uma pancada que, blá, espatifou. Não show, a gente nunca tem controle sobre o que vai acontecer. É mais barato comprar, vamos botar que eu não tivesse a GT100 para poder levar, aí eu não tenho nada, eu teria que levar o notebook e o controlador. É mais barato comprar uma Valeton GP200, vai te custar, sei lá, dois pontos, por aí, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, do que você ter que substituir teu notebook que deu um defeito, uma pane, queimou um troço, quebrou uma tela, fez uma parada. É mais barato, porque aí tu carrega um troço só, aí vai ser guitarra, cabo, Valeton, amp, ou Valeton, linha, tudo mais tranquilo. O som dessa parada é muito brabo, e aí você só vai comparar o neural, nessa configuração toda que eu mostrei aí, com coisa muito braba, tipo Tonex com outros pedais brabo, com Quad Cortex, é comparável, não adianta ninguém vir aqui me dizer que não é porque é, com Camper, pode comparar que é o som que sai desse bagulho, o som do amp é muito consistente. E os plugins que eu botei ali de pedal junto, delay, reverb, é muito consistente. O som é comparável com um troço desse. Talvez o som da Valeton GP200 não seja, não vai chegar 100% igual, fica ali num nível bem alto e você vai comprar um troço que vai poder te servir, é mais fácil de controlar, não tem que ficar tempos configurando, tempo é dinheiro. O tempo que você gasta pra fazer um foot switch desses funcionar com um equipamento desse de computador e levar todo um trombolho pra um show, é o tempo que você, pô, configurou tua Valeton, tua pedaleira, tua sei lá, tua Rotone e acabou, pronto. Aí tu já pode se concentrar de novo no que importa que é de fato tocar. É isso que eu penso, Vini. Mas bota mais comentário aí pra gente continuar debatendo a respeito disso. Valeu, tamo junto, grande abraço, mano. Vamos pro próximo? Anderson, meu parceiro, baixista, tocou comigo na banda Jerry Matarazzo. Esse homem aqui, ó. Esse daqui, de camisa verde, ó. Olha que homem bonito, gente. Aí, ó. Por sinal, esse CD tá disponível em todas as plataformas digitais, inclusive tá inteiro no YouTube aqui, se você quiser ver. A gente tocou junto bastante tempo e ele falou que adorou o som aqui, que é o som do nosso ensaio. Inclusive Anderson tá convidado pra ir lá no estúdio conferir o ensaio na próxima vez que tiver. Eu vou te avisar. Eu vou te chamar no Instagram, a gente troca essa ideia. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Grande abraço pra você. Valeu. Agora o João Vitor TR. Eu te conheço desde os tempos da GT10. Bora pra cima. Deus abençoe. Olha aí, ó. Mais uma fera. Essa audiência qualificada que se chama. Fera brabíssima. Não tem como te agradecer mais, João Vitor. Brigadão por estar aqui e por se lembrar de mim depois de tanto tempo. Brigadão, mano. Vamos pro próximo? Alisson Zaka. Essa fera braba aqui. E o vídeo é o financiamento por fãs. É uma piada. Não acredite nos... É nos vendedores de sonho. É isso que eu botei. Que aqui no YouTube tem uns caras que são YouTube contributors. Product experts. São os experts de produto. Que é uma galera que só tem canal que fala de... Eles têm... O canal deles é de falar de... Oh, é novidade do YouTube, é tal coisa. Vai lançar um novo recurso no YouTube que faz isso e aquilo. É... O algoritmo do YouTube é isso e aquilo e aquilo outro. Conheça como você consegue mais views fazendo não sei o que. E esse pessoal, cada vez que o YouTube aparece com alguma coisa... Olha, a monetização agora melhorou por causa disso e disso. Eles estão... Eles estão vendendo sonho pra gente. Querendo que a gente acredite na balela que eles estão metendo pra cima de nós. Isso não é real. Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube aqui em 2012, você criava o canal. Aí ia lá na aba de monetização. Você atribuía ele a uma conta de 100. Você criava uma conta de 100 no mesmo e-mail. Atribuía um ao outro. Beleza. E não estava monetizado. Por quê? Porque você tem que mandar um vídeo. Aí você mandava um vídeo que levava um tempo processando e sendo analisado. Aí foi analisado o cifrão verde. Show! Seu canal já está monetizado e a partir daquilo todos os vídeos estão monetizados. Bom, deu uma treta com aquele sueco youtuber PewDiePie. Ele fez uma brincadeira. Não é uma brincadeira, mas ele quis fazer um experimento social onde ele pagou. Ele contratou. Ele queria provar o ponto dele que era o seguinte. A galera hoje em dia não tem limite pra nada. Você pagar um dinheiro, eles falam qualquer coisa que você quiser. Aí ele pagou uma galera pra falar que... Pô, você sabe que Jesus Cristo é questão de... Pô, reino judeu e lá lá lá. Não sei o que. E o que aconteceu na época da Alemanha, na Segunda Guerra. E que pegaram a firme nos judeus e etc. Que sofreram muito. Ele pagou 5 dólares, eu acho ou mais um pouco. Não lembro agora. Pra que alguém da internet desse site de Freela falasse, gravasse um vídeo, sei lá. Ou, enfim, mostrasse escrito de alguma forma. Que Jesus achava que o chefe da Alemanha dessa época aí que perseguia a galera, né. Que a gente não fica falando o nome pra não dar ruim. Que ele tava certo. Só que um jornal, o Washington Post, pegou só essa parte. Pra mostrar pra anunciante. Falaram aqui, ó. O que vocês estão cancelando. Então o anúncio aparece nisso. E aí eles fizeram um print fake de vários vídeos que tratavam que era de preconceito, racista e não sei o que e tal. E botaram propagandas aqui, ó. O Samsung, o Apple, o Coca-Cola. Tua marca aparecendo nisso aqui. Só que eram vídeos que o YouTube já tinha desmonetizado. Por isso que é fake. Tava desmonetizado há vários anos. Muito antes daquela matéria. Aí ou eles guardaram esse print há tanto tempo ou isso é mentira. Então é mentira, né. E aí desde isso aí, os anunciantes começaram a se afastar do YouTube. E o YouTube começou a se sancionar e mudar a plataforma. O que eles fizeram? Botaram a regra, né. Agora você só monetiza com mil inscritos e quatro mil horas assistidas nos últimos 365 dias. Fez mil inscritos? Tá. Agora tem que ter as horas. Você tem que manter pelo menos quatro mil horas de conteúdo assistido a cada... Todo ano. Tem que ter no mínimo quatro mil horas. De todo o teu conteúdo assistido. Beleza. E aí... Tranquilo. Você se lembra que eu disse que você só entrava com um vídeo e já tava monetizado, né. Aí o YouTube vem com o vídeo curto. Aí vem esses vendedores de sonho aí do Contributors. Olha agora vai ter... O TikTok tá tremendo que o YouTube vai botar conteúdo curto. O conteúdo curto atrapalha o vídeo longo. Aí beleza. Olha agora. Agora as plataformas estão sofrendo. O Instagram já vai se mexer. Porque o YouTube vai pagar agora pelo vídeo curto. O RPM do vídeo curto é dois centavos de dólar para cada mil visualizações assistidas. Mil... Assim. Porque tem um CPM é o custo por mil. RPM é a receita. Porque é o que você de fato ganha. Porque se você tiver um CPM de um dólar para cada mil views. É o custo que se paga no teu canal. Um dólar é esse custo. Só que só metade das tuas views foram monetizadas. Você ganhou 50 centavos de dólar. Então o teu RPM é esse 50 centavos de dólar. Que é o que de fato você ganhou. Tá dando pra entender, né. Imagina o vídeo curto. É dois centavos de dólar. É muito baixo. Muito baixo. Aí beleza. Ah, é porque é muito baixo. Não sei o que. Aí agora o YouTube lançou o financiamento por fãs aqui. De fato, agora todo mundo pode entrar. Até eu recebi a notificação. Com 500 inscritos e 3 mil horas, você já pode botar superchat em live. Pode botar clube de membros. Seja membro para o cara assinar o teu canal. Lá é virar, tipo, assinante. Você pode botar conteúdo exclusivo. Fazer sorteios. Live exclusiva para essa galera que é membro. E entre outras coisas. Você pode vender produtos e outras paradas. Só que isso você já podia fazer antes pra caramba. De toda essa politicagem aí de arrancar por causa de anunciante. E esse pessoal vem vendendo sonho. Não, porque você pode construir teu público. Ganhar dinheiro. Porra, gente. De brincadeira. E aí eu fiz o vídeo por causa dessa parada. E o Alisson botou um comentário aqui. Vídeo excelente e necessário, amigo. Eu acho que a queda proposital nos views é justamente pra criar um efeito psicológico no YouTube. Pra que ele sinta a necessidade de criar mais conteúdo devido à sensação dos views estarem caindo. Óbvio que isso é sim proposital da plataforma. Principalmente pra YouTubers pequenos e de nichos não virais. Que é o nosso caso, por exemplo. Grande abraço, irmão. Em breve vamos fazer um vídeo colaborativo, hein. Vai ser legal. Quero mesmo fazer. Quer dizer, eu me lembro que na outra época, tempos atrás a gente fez, pô, no outro canal que eu tinha e o outro dele também. A gente fez um vídeo tipo um bate-papo. Onde ele me mandou umas perguntas, eu respondi, etc. E também a gente fez uma Jam. E aí essa veio no meu canal. Ele... Eu acho que foi no meu canal. Ele tava até com uma Gibson Black Beauty chinesa. Maneiro demais aquela guitarra. Ele deu um tapa. Ficou fenômeno a guitarra. E, pô, sempre vou estar apto e pronto a fazer um collab com o Alisson. Pô, eu gosto muito dele. De verdade. Tamo junto, meu parceiro. Aí pronto, já botei minha resposta pro Alisson aqui pra ele saber que eu quero fazer esse collab. E me chamar. Aí o Rodrigo Moizinho botou aqui. Felipe Neto é um cara que não possui credibilidade. Porém, com relação ao assunto citado nos vídeos, até que é interessante. Ele diz uma verdade ou outra quando é conveniente. Olha, Rodrigo. Assim, o Felipe Neto é um cara que eu gostava mais do conteúdo dele quando ele fazia o Não Faz Sentido. Eu assisto o Felipe Neto desde o início, basicamente. Aí depois ele fez uma mudança. Ele passou a ser empresário mais do que youtuber. E aí ele ficou botando no canal dele e isso tudo tá lá disponível. Uns vlogs que ele fazia quando ele ainda era dono da Paramaker. Andando pela empresa, falando com os funcionários. E trabalhando também, isso aqui. E nessa época aí, era mais ou menos a Copa de 2014. Algo assim. Ele tava muito raivoso com o governo, a Dilma. Ele realmente odiava muito, com muita força a Dilma, etc. Não tô aqui pra ele falar de política, não. Mas ele odiava a Dilma muito. Criticava muito o governo, etc. Aí ele foi voltando devagarzinho a fazer vídeo. Mas ele começou a fazer conteúdo um pouco mais heterogêneo. O pessoal até fala. Pô, ele faz vídeo pra criança. Não faz. É o irmão dele que faz. Não posso dizer que o conteúdo do irmão dele também me agrada. De alguma forma. Mas quando meu filho, uma época que era menorzinho. Chegou a ficar vendo o vídeo do Lucas Neto no pequeno período. Eu fui assistir. E o conteúdo é de qualidade. Eu não posso criticar aquele moleque em nada. Ele faz. Ele podia ser um idiota antes que seja. Mas os vídeos de criança do Lucas Neto são de qualidade de verdade. Aprovado por pedagogia. Não é nada que influencie a criança a fazer besteira, etc. E o Felipe passou a fazer conteúdo pra todas as idades, digamos assim. E esse conteúdo de todas as idades dele é assim. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. No YouTube ele não polemiza muito. Ele só polemiza no YouTube quando ele quer falar sobre a plataforma YouTube. Que é o assunto do meu vídeo, né? No caso ele polemiza mais quando ele tá falando no Twitter, etc. Aí ele reclama do governo, ou do governo que tava, ou do que tá agora. E expõe as opiniões dele. Com algumas eu concordo, com outras eu não concordo. E assim, cada um é um. E a gente vive no respeito dessa forma. Sobre a plataforma, esse cara é um dos caras que mais sabe. E o YouTube faz reuniões com ele. De vez em quando pra perguntar coisa, pra comunicar coisa, etc. E ele fez inúmeros vídeos nessa época aí. Sobre essas coisas aí que eu falei no vídeo. Do porquê o YouTube tá de sacanagem com a nossa cara. Cerceando as coisas. E porquê que tá agora dando migalha e tem gente achando que é o máximo. Ele fez vídeos avisando que ia ficar uma merda nas épocas, na antiga. E ficou de fato uma merda. Ele fez vídeo em inglês pra reclamar da plataforma também. E assim, nesse aspecto eu acho super válido a opinião dele. No aspecto, no plano político e etc. Eu não entro muito. Porque ele pode falar o que ele quiser no plano político. Que é com coisas que eu vou concordar e outras coisas que eu não vou concordar. E ali é só a opinião dele. E sobre essa elança, por exemplo, de desverdade ou outra quando é conveniente. Assim, não tem nem... No meu caso, o que eu penso? Esse cara tá com boi na sombra há anos. Quando ele vendeu a Paramaker, ou a Parafernalha, ou a Paramaker, sei lá, ele vendeu. Acho que foi a Parafernalha que ele vendeu. Ele vendeu por vários milhões. A Paramaker, a Parafernalha, etc. E esse moleque não precisa mais de dinheiro pra nada. Então não tem nem o que eu falar assim pra tudo. Não, é, realmente, ele quer conveniente, ele quer mamar na teta e não sei o que. Ele não precisa de dinheiro. Ah, pô, mas o YouTube paga ele milhares de dólares por mês. De fato, é verdade que paga milhares de dólares por mês. Pra ele é uma quantia substancial. Faz muita visualização todo mês, pô. Mas esse cara não precisa mais do YouTube pra nada. Então, quando ele fala alguma coisa reclamando da plataforma, eu sempre dou ouvido. Porque ele pode lançar todos os vídeos dele desmonetizados. Ele não depende do YouTube pra nada. Esse é o lance. Por isso que eu citei ele. Que foi um cara que avisou lá atrás o que aconteceria. E aconteceu tudo que ele falou a respeito do YouTube. Esse cara manja muito da plataforma. Muito, de verdade. Mas não mais é isso, Rodrigo. Tamo junto. Grande abraço. E continue por aqui. Conto contigo. Vamos pra mais um aqui. Que é o Fabrício Batata GTR 3581. O vídeo do Pedal Board no PC aqui. Maneiraço, brother. Baixado e ainda estudando. Mas não achei um meio de usar meu disparador MIDI. Pra programar as coisas do melhor jeito pra mim na cadeia do sinal. Como é que faz? Ou ainda essa versão não tem jeito. Talvez uma atualizada futura. Não sei. Então, vou até que até responder pro Fabrício Batata rapidamente aqui. Eu não sei como faz porque eu não tenho o controlador MIDI. Basicamente é isso que eu vou falar pra ele. Então, eu só uso no PC mesmo e é isso. Aí quando eu quero desligar alguma coisa, eu vou no mouse e desligo. Mas basicamente, aquilo ali funciona pra mim. Quando eu quero tocar com um timbre só. Só o drive. Só o clean. Só a distorção. Aí eu taco lá e toco a música. Quando tem a música que tem que ficar trocando, efeito, desliga, desliga a drive. Isso aqui aí já... Aí tem ali a GT100 no case. Eu pego ela e toco. Que é muito mais fácil. Porque nada no computador vai ser mais controlável do que uma pedaleira que eu boto no chão e piso. Beleza, o Batata tá respondido aí. Vamos pra mais um. Só Papos MMA. Pô, é um dos melhores canais de MMA que tem. O Célio, meu parceiro que faz esse canal. Canal com mais de 70 mil inscritos. Só resenha bruta do MMA. Falando aqui no vídeo que eu fiz aqui do financiamento pra fãs. Aqui do... Ser piada no YouTube. É um vídeo que provavelmente não vai virar aqui agora. Mas... Porque o nosso canal aqui tem muito foco na guitarra. Mas eu quero doutrinar o público aqui. E assistir as paradas que eu tô falando a respeito dos assuntos. Que tudo tem a ver com a gente. Vamos ver o que o Só Papos falou aqui. O que o Célio escreveu. O YouTube realmente é muitas vezes desanimador pra quem produz conteúdo na plataforma. O YouTube do passado veio e revolucionou a mídia no geral. Mas com o passar do tempo ele perdeu a essência. Quem quer trabalhar na plataforma de forma séria. Muitas vezes tem que trabalhar com um conteúdo que dá visualização. E deixar de lado aquele conteúdo que a gente realmente amaria fazer. Tem muitos problemas que o Criador precisa superar. Esse Shadowban e inúmeros outros. É preciso ter uma mente muito forte pra não desistir. Tamo junto, meu amigo. É isso, cara. Esse cara aqui, a gente já conviveu muito com esse Shadowban do YouTube, cara. Do nada teu canal tá funcionando. Tá na moral. Tá fluindo bem. Plau. A visualização dessa hora agora, por exemplo. Meia-noite e oito. Vamos botar. Virou meia-noite pra uma hora. O canal tava dando mil visualizações por hora. O dia quase todo. Subiu um pouquinho alguns horários e desceu. Aí meia-noite e oito é um horário que você já vai caindo a view naturalmente. Aí do nada. Tá dando mil view, mil view, mil view. Novecentos, mil, mil, mil. Cinquenta. Dez. Oito. Dois. Acabou. E é isso. Aí daqui a pouco, uma hora lá dá uma visualização. O YouTube para de recomendar. Ele desliga a recomendação. Aí acabou contigo. Não tem como. Complicado. A gente já conviveu com isso. A gente conviveu com desmonetização. Ele já perdeu um dinheiro forte no YouTube com a desmonetização do canal. Seu canal tá indo e indo. Aí o YouTube entende que você fez alguma coisa que não é legal. Que não tá de acordo. Te desmonetiza e você não ganha o dinheiro que você já tinha ganhado. Ele perdeu um dinheiro importante. Eu perdi um absurdo de dinheiro com esse negócio aí. Também porque me desmonetizaram. No momento que você é desmonetizado. Você perde o que você fez naquele mês. É importante vocês saberem disso até. E aí. Se você for desmonetizado. Por exemplo. Aí você fez, 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 fez. Aí o mês chegou no dia 30, 31, 1. Aí no dia 2 você foi desmonetizado. Pô. Você perde o que você ganhou no dia 1. Mas até o que você fez no dia 31. Garantiu. O YouTube me fez uma desmonetização que eu perdi. Alguns milhares de reais. No dia 30 de um mês de 31. No último dia do mês basicamente. Eles me desmonetizaram. E eu perdi esse dinheiro e acabou. Não recebe. Agora parece que eles mudaram isso um pouco. Eles botaram assim. Se você for desmonetizado. Você não pode mais tentar no mês seguinte que nem era. Você só tem que esperar 90 dias. Pra poder o teu canal voltar. Porque a galera tava desmonetizando e pedindo toda hora. Provavelmente. Não estavam dando conta. Aí beleza. Três meses. Mas parece que agora recebe. O que você já fez. Recebe. Mas tu fica três meses sem poder pedir. Já é uma melhora. Mas pô cara. Isso é bem escroto assim. Sabe? Enfim. Tá aí. Esse é o comentário do Célio. Do Só Papos MMA. Sempre uma satisfação. A ideia é que esse cara sabe muito de YouTube também. Vamos pra mais um aqui. O Juliano Ferrati. Meu parceiro. Poderia colocar o som de todas as guitarras pra um comparativo. No vídeo que eu mostrei. Meu último vídeo do canal aqui. Mostrando as guitarras que eu tenho aqui. Em 2023. Que a foto da capa é até essa que tá aqui em cima. Que tem as minhas guitarras. Tem ali uma Kramer. Uma Gen. Uma Les Paul. Uma Strato. Uma Custom. E quem mais tem aqui? Ah. São só cinco. Já falei todas. Eu vou fazer esse vídeo. Ele me falou também. Teve um outro parceiro que me pediu isso no direct do Instagram. Que me segue lá também. Falei. Pô cara. Mostra o som daquelas guitarras lá. Eu vou fazer um vídeo de cada uma. Falando mais detalhadamente dessas guitarras aí. E aí com o som ligado. Mostrando elas no contexto de... De drive. Distorção. Clean. Vou trazer sim. Valeu Juliano. Tamo junto. Grande abraço pra você meu amigo. E com esse comentário. Que é o último comentário que eu tenho aqui no canal. Pra responder. Eu me despeço desse vídeo. Esperando que você tenha gostado. Te pedindo pra trazer mais comentários nesse vídeo aqui. Porque realmente eu gosto de responder os comentários de vocês. Interagir assim. E é bacana que quanto mais eu trago o vídeo respondendo. Mais vocês comentam. Isso é muito bacana. Então comente aí. Se inscreva. Se você chegou até aqui e não tá inscrito. Se inscreva. Aciona o sininho da notificação. Deixa um like. Aqui na tela. Eu sempre coloco aqui embaixo. Outros dois vídeos do canal. Pra você poder continuar assistindo. Então dê uma olhada. Se você não tá inscrito ainda no canal. Se inscreva. Se você já se inscreveu. Pô. Deixa o like aí. E o comentário. Aqui embaixo eu sempre coloco outros dois vídeos do canal. Nessa região aqui mais ou menos. Então dê uma olhada. Se você curtiu esses vídeos. Se você achou maneiro. Se você achou bacana. Algum deles. Assiste. Pra poder dar essa moral. Se não. Você clica aqui. Fora da tela aqui embaixo. No logotipo do canal. Quando abrir a página. Você escolhe outro vídeo e assiste. Porque quando você maratona. Acabou esse vídeo. Você vê logo outro. Tu ajuda muito. É um recado muito importante pro algoritmo. E eu conto com o teu suporte aí. Pra ajudar a gente. A crescer essa comunidade cada vez mais aí. E ter cada vez mais oportunidade de testar coisa maneira. Falar de equipamento bacana. Tá junto com a galera nas novidades. Que é coisa que eu ainda não consigo. Então eu conto com você. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz. Fique todo mundo na paz. Fique todo mundo na paz. Não consigo... Fique todo mundo na paz.